Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog especial, hoje assim de repente, a primeira bomba do ano, digamos assim. Estávamos à espera que em Fevereiro começassem a surgir os grandes jogos, as grandes bombas, digamos assim, mas não. Estamos a falar obviamente do negócio da Microsoft que comprou a Activision Blizzard. A novidade tem sido obviamente badalada o dia todo. Eu já venho tarde à festa, obviamente, mas queria deixar aqui então este registro. Não poderia deixar de comentar este grande negócio. É o maior negócio que a Microsoft fez alguma vez. E logo no gaming, se já tínhamos achado piada aos valores entregues à Zinimax, a dona da Bethesda, na altura, no ano passado, que se consumou no início deste ano, ou melhor, no início de 2021, ainda estou com a minha cabeça, no ano passado, Esta, basicamente, foi a maior operação que a Microsoft fez. Para vocês terem uma ideia, o valor então desta compra foi de 68.7 mil milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de 95 dólares por ação. E se vos comparar com os negócios anteriores, a Microsoft pagou 7.5 mil milhões de dólares pela Zinimax Media. Portanto, são migalhas, são basicamente quase 10 vezes mais aquilo que pagou agora pela Activision. Estamos a falar, obviamente, da aquisição de maior editora independente de videojogos. Portanto, a Microsoft, como empresa, é muito maior. Mas, obviamente, um estúdio de videojogos, ou melhor, uma editora só dedicada sem hardware, portanto, sem vender consolas, sem ter outros departamentos, só centrada nos videojogos. A Activision Blizzard era a maior, portanto, desde a fusão com a Vivendi, que deu origem à Activision Blizzard, seguindo-se Electronic Arts, Ubisoft, portanto, nesse top. E, portanto, a Activision é o maior tubarão que a Microsoft poderia ter pescado para reforçar, obviamente, esse seu ecossistema da Xbox, do Game Pass. E, portanto, a Activision Blizzard passa agora a reportar ao Phil Spencer, ganha mais poder, ganha mais responsabilidade, tem mais pessoas, mais editoras a trabalhar para eles. Já lá, vamos aos pormenores, mas deixem-vos que vos digam que isto é uma operação oficial. Portanto, a Microsoft e a Activision fomos todos apanhados de surpresa. Portanto, nem sequer rumores, não houve nenhum burburinho, nada que fizesse sentir que este negócio ia acontecer. Portanto, foi uma operação muito bem feita. Obviamente que estes negócios só podem ser assim, mas têm que ser ainda aceitos, obviamente, pelas entidades reguladoras, anticoncorrências. Portanto, não deem já as coisas como feitas. Esse processo, obviamente, que aconteceu com a Zenemax, só passado uns bons meses, e acontece com muitas empresas na indústria, seja qual for a indústria, quando há grandes aquisições deste valor. Portanto, estamos a falar de possibilidade de monopólio. Portanto, isso era uma das questões levantadas. Será que isto é mesmo benéfico para a indústria? Isto era a minha opinião. Eu não sou a favor desta aquisição. Eu, sinceramente, do ponto de vista do... Ah, vou ter mais jogos agora aos da Activision no Game Pass. É muito giro vermos isso desse prisma. Mas pensem do lado monopolista. Isto quando não há concorrência, quem perde somos nós, os jogadores. Portanto, é certo que o serviço vai parar tudo ao serviço Game Pass, um serviço acessível. Obviamente, estamos a falar de uma tendência que a Netflix já nos habituou, de termos tudo concentrado numa plataforma. Neste caso, há várias plataformas. Não deixa de ser a única. Portanto, a Microsoft, ao consumar esta aquisição, torna-se automaticamente o terceiro maior player do mundo de videojogos. Quer dizer, quem diria, a Microsoft, há uns anos atrás, nem sequer queria saber da sua própria divisão de Xbox. Portanto, desde que o Phil Spencer lá está, obviamente, tudo se transformou e o trabalho está mais que feito e o Phil Spencer pode se reformar. Não, ele faz falta à indústria. Mas podemos dizer que ele transformou completamente o pensamento interno para a Microsoft chegar à frente e pagar 68.7 mil milhões por uma empresa, logo de gaming. Isto demonstra, obviamente, um compromisso muito sério da Microsoft e isso é um dado muito positivo. O lado negativo é a concorrência. A Activision sempre foi um gigante. Portanto, estamos a falar de Call of Duty, estamos a falar de Old of Warcraft, estamos a falar dos jogos da Blizzard. Enfim, os jogos todos, todas as licenças que até se calhar estão mortas que a Activision tem, que a Microsoft pode vir a recuperar uma série delas, desde o Guitar Hero ou Tony Hawk ou whatever. Portanto, a Microsoft tem aqui uma brincadeira que pode reanimar, basicamente pode reorganizar os estúdios. Ao mesmo tempo que vai buscar uma King, que é a dona do Candy Crush, e mergulhar mais um bocado no mundo do mobile, portanto, que é um dos poderes. E eu disse que era a terceira maior empresa. Estamos a falar, obviamente, a Tencent, que é a número 1, e depois a Sony, número 2, seguindo-se, então, a Microsoft. Isto, ainda mesmo, a Microsoft está a assumir o terceiro lugar neste pódio das mais poderosas a observar, então, a Activision. Obviamente que isto parece-me, não sei se há um ano atrás a Microsoft iria conseguir comprar a empresa por estes valores. Obviamente, estamos a falar de uma empresa que está com muitos problemas nos últimos meses, por causa das polémicas envolver a Activision, a Blizzard, as questões de assédio sexual, a questão de discriminação de género. Enfim, temos neste momento a Raven, que tem os trabalhadores há três semanas, ou uma coisa assim, com uma greve que não há meio de acabar. A princípio, agora, isso vai acalmar. Mas, pronto, estamos aqui a falar de um negócio que vai abalar bastante a indústria. A falta de concorrência, digamos assim, dos estúdios. Depois temos os estúdios internos, como é que vai ser a partilha de recursos. Eu acho que a Microsoft até está a fazer um bom trabalho, apesar dos resultados ainda não terem saído. Ainda não vemos, digamos assim, jogos lançados pelos estúdios que a Microsoft comprou anteriormente. Portanto, isto é um processo, obviamente, que está tudo... As peças estão só das encaixar. Isto vem agora a Activision fazer aqui uma maior confusão, confusão positiva, digamos assim, no ecossistema da Microsoft. Estava-vos eu a dizer que esta é a maior operação que a Microsoft fez. A maior até agora, para vocês terem uma ideia, foi o LinkedIn, que a Microsoft comprou por 26.2 mil milhões. Portanto, estamos aqui a falar de uma operação quase o triplo da mais elevada operação de aquisição que a Microsoft fez anteriormente. E, obviamente, que não era na indústria dos jogos. LinkedIn é a rede social, que vocês sabem, muito conhecida na área empresarial. Portanto, trabalho, profissional. Portanto, é a rede social por excelência. E, pronto, olhando até para a Mojang, que foi qualquer coisa como 2.000 milhões na altura, que foi um valor que encheu, obviamente, o notch cheio de dinheiro para se reformar. Nunca mais ouvimos falar nele por uns míseros 2.000 milhões em qualquer coisa. Estamos a falar, então, desta operação de valores que, sinceramente, isto é muito dinheiro. obviamente que é um investimento que vai custar aos cofres da Microsoft. Obviamente, a Microsoft tem bosses infinitos, faz duplicação de dinheiro, digamos assim, mas, obviamente, isto é uma moça muito grande e, provavelmente, o retorno vai ser feito daqui a muitos anos. Obviamente, a médio e longo prazo e não a curto prazo. E, obviamente, que a Microsoft comprou, acho eu, a Blizzard, a Activision Blizzard a saldos porque, com estes problemas todos, acredito que os acionistas já estejam fardos das ações de tribunal, todos os problemas, isto poderia se arrastar por muito tempo e a Activision é uma empresa demasiado grande para, de repente, dar um trambolhão e esse trambolhão seria ainda maior. Portanto, acho que foi bem pensado. Os acionistas terem, então, vendido. O que é interessante é que o Bob Kotick, o CEO controverso da Activision, vai se manter à frente das operações da Activision, vai reportar, então, ele diretamente ao Phil Spencer e é engraçado, eu até queria começar este blog e acabou por não acontecer, o Phil Spencer disse aqui há uns tempos atrás uma frase que ficou marcada por causa desta polémica toda que era que estava, a Microsoft estava a reavaliar a relação com a Activision Blizzard e, portanto, eu acho que sim, reavaliou muito bem, portanto, neste valor exorbitante na compra, então, dos estúdios. e, portanto, Bob Kotick, podemos não gostar dele como pessoa, eu acho que ele é o maior sacana que existe nesta indústria, é um dos maiores sacanas, os maiores tubarões, digamos assim, mas há que admitir que ele é bom em termos de negócio, ele faz o seu trabalho, portanto, e ele também próprio era dono da Activision de uma grande percentagem, ele e um grupo de investidores que, caso não se lembrem, foi ele, a operação dele, que voltou a adquirir, digamos assim, o bolo que era da Vivendi quando eles se juntaram, ele reuniu uma série de acionistas e compraram, digamos assim, a parte da Vivendi e mandaram os franceses embora e ficaram eles, portanto, o Bob Kotick, acredito que, ao vendesse, também a parte dele ia-se embora, mas, obviamente, que a Microsoft passou aqui, então, um atestado de confiança e, pronto, e vamos ver no futuro como é que ele agora tem que responder, já não é o boss máximo da empresa, portanto, é o boss máximo, já tem o teto, já tem o teto superior que é o Phil Spencer, então, que ele tem que reportar e, portanto, esta aquisição em relação à Activision, vem mesmo a tempo a Microsoft na semana passada fez um anúncio muito importante que foi a rivalização das suas próprias políticas e a sua conduta contra e os mecanismos que tinha para proteger os seus funcionários de assédio sexual, de discriminação de género e, portanto, eles contrataram uma empresa de advogados, uma empresa externa, sem qualquer ligação à Microsoft, sem qualquer negócio para trás da Microsoft, portanto, totalmente independente, para fazer, então, uma afrição, portanto, um relatório dessas mesmas práticas, o que é que a Microsoft precisa de melhorar, precisa de se atualizar, digamos assim, com a atualidade, numa preocupação de total transparência, portanto, a empresa pretende, obviamente, criar o melhor espaço possível para os seus trabalhadores e, obviamente, vem mesmo à boleia destas controvérsias todas e acredito que isso é bastante positivo e, obviamente, que essa aferição feita, o que é mais interessante, é que eles pretendem disponibilizar publicamente, eles vão partilhar todos os dados de todas as investigações internas, desde o tempo do Bill Gates, que também saiu da empresa relacionado com um assédio sexual, para quem não sabe, e, obviamente, eles querem criar um benchmark que seja de exemplo para quem quiser, para todas as empresas, para todas as indústrias, portanto, eles querem que se crie, então, este ambiente mais amigável e acho que é assim que tem que ser. Portanto, a Activision, provavelmente, vai ser o primeiro, vai ser a cobaia, digamos assim, deste benchmark e vamos ver como é que isso tudo se vai funcionar na prática. Como eu disse, então, isto, obviamente, vai mexer, vai mexer na indústria, a meu ver, acredito que a Sony já não tem desculpa para não comprar estúdios que tiver que comprar, obviamente, a Sony tem comprado, feito aquisições cirúrgicas muito inteligentes, não é que esteja como a Microsoft desesperada por juntar estúdios, novos IPs e, portanto, é mais é consolidar os estúdios que trabalham com a Sony e que possam, obviamente, depois, despotenciar e criar novos IPs ou, obviamente, alargar aqueles que já trabalham. Para já, no que diz respeito à Microsoft, tivemos este ano alguns resultados muito positivos, o Forza Horizon 5, é um gotico, o Psychonauts 2, fruto de outra aquisição, também é um jogo muito positivo, enfim, o próprio Eldenfinite foi um bom sucesso, digamos assim, obviamente, eles têm o Game Pass com 25 milhões, eu aqui estou um bocadinho atrás, o pé atrás com este número de 25 milhões, eu acho um bocado pouco para aquilo que já é oferta, há aqui um potencial de juntarem cerca de 500 milhões de utilizadores mensais de Activision, Blizzard, portanto, há aqui todos os jogos, os Call of Duties, do World of Warcraft, todos os jogos de serviços da Activision são potenciais clientes que podem, obviamente, adotar o Game Pass, se os respectivos jogos forem lá para a de borda, tudo indica que sim, e, portanto, espero que este número aumente bastante, 25 milhões de assinantes mensais não é um número, a meu ver, para a indústria e para o tamanho e para a oferta que eles têm que seja muito grande, mas façam as contas, se 25 milhões pagar 10 dólares por mês de mensais, portanto, há aqui um encaixe limpo de 250 milhões de dólares mensais, portanto, daqui a uns anos este serviço paga, daqui a muitos bons anos paga este valor dado pela Activision, portanto, obviamente, não vai ser isto, não vai ser o Game Pass a pagar o negócio, mas pronto, fica aqui só a comparação. Outro ponto levantado, o mesmo ponto levantado com a aquisição da Zenemax, é os jogos multiplataformas, como é que vai ser? Aos poucos, a Microsoft tem passado a perna, portanto, todos os contratos que foram feitos de exclusividade ou de multiplataformas estão a ser cumpridos, portanto, os jogos da Bethesda. Como é que será um Call of Duty no futuro sem uma Playstation? Percebem? Como é que será? Outros títulos que saem na Playstation será que vão manter? Não vão? Portanto, estamos aqui a falar, obviamente, mais uma vez. Há aqui pessoal que diz, ah, eles não fazem este negócio para meterem exclusivos. Disseram exatamente a mesma coisa que a compra da Zenemax, que era um valor estupidamente elevado para manter a exclusividade e o Phil Spencer pouco a pouco tem dito jogos são exclusivos de Game Pass, ponto final, não há nada para a Sony a não ser contratos que tivessem sido assinados anteriormente ao negócio e obviamente que isso é para cumprir. E o mesmo vai acontecer com a Blizzard, meus amigos. Não acredito que a Microsoft tenha a oportunidade de agarrar um Call of Duty porque agora é um IP seu e colocar um Call of Duty na consola do adversário. Não acredito nisso, meus amigos, por muitas unidades que pudesse vender na PlayStation eu não acredito e acredito cada vez mais e esta tem sido a minha defesa desde o início que nunca fez sentido também para mim que a Microsoft faça este tipo de investimentos para continuar a alimentar digamos assim os seus rivais. Portanto, esta é a minha opinião e está-se a concretizar aos poucos aqueles grandes IPs os Elder Scrolls o RPG de naves o Star desculpem não estou a recordar de nome vão sair só exclusivamente na Xbox. Portanto, conclusão do negócio o Microsoft assume neste momento 30 estúdios portanto, vamos considerar que o negócio se conclui que não há nenhum problema entre os reguladores vai adicionar então Activision Blizzard com a King estamos a falar da Treyarch Raven High Moon Binox Sledgehammer Infinity Ward Demonware Toys for Bub à família que conta ainda com 343 Industries World Edge Compulsion Exile Arkane Obsidian Ninja Theory Mojang Bethesda ZeniMax ID Software Enfim tenho aqui um gráfico à frente com os estúdios todos estamos a falar de 30 estúdios a debitar jogos se cada estúdio der um jogo por ano que não acontece obviamente deram 30 títulos por ano que deram 15 jogos por ano Microsoft Microsoft já tem aqui um bom andamento de produções internas um bocadinho como a Netflix que não é só adquirir séries de outros canais de produtores investimento interno em produções internas a Microsoft tem neste momento muito muito talento muitos estúdios foram adquiridos cerca de 10 mil empregados a Activision portanto é muita fruta mas algum pormenor que eu vos possa dizer deste negócio eles querem obviamente reforçar a sua presença não só nas suas consolas mas no PC nos telemóveis consolas cloud portanto todos estes elementos estão pensados obviamente este negócio malta não é só para alimentar a indústria dos videojogos como vocês sabem os metaverses estão aí na moda a Microsoft tem o seu metaverse ainda não foi anunciado mas vai anunciar em breve o metaverse semelhante ao do Facebook portanto em que vamos interagir no mundo de realidade virtual e obviamente que estúdios não lhes vão faltar para criar conteúdos jogos experiências o que seja que a Microsoft tenha em mente para os seus dispositivos para o seu HoloLens para tudo aquilo que eles estiverem a pensar então para o seu metaverse portanto isto vai ser muito interessante no futuro eu sei que isto metaverse é polémico porque junta blockchain junta NFT junta items enfim a indústria está-se a transformar malta um dos problemas que eu vejo nestes grandes gigantes a Tencent a Sony a Microsoft e pouco mais é que das tantas vamos ter isto como a indústria do cinema que os estúdios todos estão concentrados em um punhado de players e obviamente lá está monopólios nunca é bom concorrência porque depois acaba por não haver aquela competição em que nós somos sempre os vencedores em termos de preços se eles regularem que o preço de um jogo passa a ser 100 euros nós estamos comprando não temos outro remédio portanto este tipo de grupos este tipo de lobbies digamos assim que acontecem em várias indústrias quando em Portugal se pensa por exemplo que as telecomunicações são concorrentes umas às outras a gente vai ver que na prática os preços são praticamente iguais portanto é um bocado por aí porque eles se juntam regulam o mercado e acabou isto acontece em indústria das gasolineiras do tabaco do whatever portanto algum receio que os lobbies possam haver então nos videojogos que não sejam favorados aos jogadores portanto não me quer estender mais este globo está mais longe daquilo que eu esperava portanto estamos a falar ao bocado disso 500 milhões são 400 milhões de jogadores que a Activision tem portanto obviamente uma grande experiência uma cobertura de 190 países e obviamente que as suas séries que nós todos conhecemos há aqui um dado muito curioso só para terminar este blog quando foi anunciado este negócio as ações da Activision dispararam 37% portanto já vão estar porque obviamente a aquisição está feita de lado da Microsoft quem quiser pode continuar a comprar as ações mas subiram 37% por outro lado não sei se associado aos problemas de terem comprado uma maçã podre digamos assim as ações da Microsoft caíram 2% portanto na sequência deste anúncio a Activision disparou 37% a Microsoft baixou 2% obviamente se calhar um bocadinho cético se aquilo foi mesmo um bom negócio para a Microsoft obrigado a todos por assistirem digam nos comentários o que é que vocês acharam deste negócio se vocês estão ansiosos para trazer jogos da Activision a editora mais criticada de sempre por final agora já se calhar já é muito a fixe porque vai estar no Game Pass estou a ironizar mas digam nos comentários o que é que vocês acharam deste negócio se é bom para a indústria e obviamente quero ouvir a vossa opinião se é boa se não é muito importante este debate se calhar podemos voltar ao tema mais tarde deixem aquele like para apoiar este vídeo e vemos no próximo grande abraço tchau